Oi gente, eu sou a Lulamper, espero que esteja tudo bem com vocês, quero primeiramente agradecer as mensagens de carinho, que eu estava doente, ainda não estou assim 100%, com os olhos um pouquinho inchados, mas muito obrigada pelo carinho de vocês, recebi muitas mensagens, fico muito feliz, e todo esse carinho que vocês tem por mim, eu tenho por vocês, pode ter certeza disso, muito obrigada, hoje nós vamos fazer uma máscara sem costura e sem elástico, muita gente que não tem máquina de costura, que não gosta de pegar em uma agulha, que não tem habilidade para isso, então a gente vai fazer, eu vou fazer essa máscara, com certeza todo material você tem em casa, né, vamos usar uma camiseta usada, gente, é claro que essa camiseta não pode estar rasgada, nem nada, ela tem que estar em boas condições, né, olha aqui a máscara, essa aqui, ela tem a opção de colocar filtro aqui na parte de cima, ela tem abertura, olha, tá, para colocar, né, quem quiser, tem gente que não gosta, né, colocar um lencinho aqui, para, para, né, que as pessoas acham que fica melhor, então tem essa opção, ele é muito rápida, gente, agora fica super confortável, tá bom? Gente, quem tiver interesse em participar do grupo Lulamper Moldes, esse grupo, eu posto foto dos moldes, com as informações, né, dos centímetros, e fotos também de todas as peças que eu faço, esse grupo já está com 43 mil membros, se você tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, e logo aqui abaixo está escrito, link para o grupo Lulamper, só é clicar nesse link, pedir participação, que eu aprovo com muito prazer, tá, nós temos também, está aqui abaixo também o link, artes sem limites, é outro grupo onde você pode postar seus trabalhos, é só costura criativa, tá, tudo que for de costura, sabe, você pode postar nesse grupo, tá bom? Então, você que está me assistindo e que gosta e não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva aqui no meu canal, tá, e aos meus seguidores, né, que estão inscritos no meu canal, muito obrigado pelo carinho de vocês, mais uma vez fico muito feliz por estar aqui de volta, né, porque vocês viram que mesmo eu doente, eu não deixei de gravar os vídeos, por quê, gente? Eu sei que tem muita gente que depende do meu trabalho, para fazer o trabalho dela, porque, delas, né, as pessoas precisam, nesse momento, vender, né, as máscaras, estão sobrevivendo com isso, é uma renda que estão, não é nem uma renda extra, é uma renda mesmo que estão sobrevivendo, né, então eu me sinto muito responsável por isso, né, e mesmo, é, eu vou falar para vocês que eu não estava legal mesmo, mas consegui gravar ainda três vídeos, né, de máscara, mesmo doente, tá bom? Então, grande beijo para vocês e vamos começar, porque ela é muito rápida e vou falar para vocês, é muito bacana, tá? Vamos lá, então. Gente, observe como está a camiseta, eu vou cortar ela nesse sentido, tá, do comprimento. Eu vou precisar de um tecido de 21 de largura por 30 de altura, tá? Então, eu vou fazer isso. 30 de altura, metade de 30 é 15, né, aqui tá a dobra. Então, se não tiver fita métrica, olha, deu certinho aqui, 15. Pega uma régua, tá? Pode pegar uma régua e medir. Aqui, olha, tem uma chave, essa largura. Agora, vamos cortar a largura. Pronto, o tecido tá cortado, agora vamos cortar a partezinha que vai substituir o elástico. Cortar também nessa posição, né, do comprimento. Eu vou precisar cortar 25 por 1 centímetro, tá? 1 centímetro, Lu, qual é? Tá aqui, ó, você pode dar essa largurinha aqui da da canetinha, tá? Pronto, o que eu preciso aqui, eu já tenho. As duas e o tecido que fica 21 por 30 centímetros. Agora, você vai fazer isso, gente, olha que simples. Essa parte aqui vai ficar pra cima, que é onde você tem a opção de colocar o filtro, tá? Aquele lencinho, né, de papel pra reforçar, tem gente que não gosta, mas se quiser, só faz arredondar aqui um pouquinho, bem pouquinho, olha. Agora, aqui nas laterais, dobra, olha, bota uma canetinha aqui, marca e dobra pra dentro essa, ó, aqui sim, é um centímetro e pouquinho. Então, ó, dobra aqui, tá? E corta, faz 14 cortezinhos. Esse cortezinho tem que ser pequeno, um centímetro, tá? É bem pequenininho, a largura. Olha, eu fiz 12 só. Que aqui não tem uma regra, tá? Vocês vão cortar, é importante que entre um risco, entre um corte e outro, não deixe menos de um centímetro, tá? Bota, olha aqui, assim, ó. Deixa essa largurinha aqui, tá? Aí eu vou, aí só fazer isso. Isso aqui vocês podem colocar com a mão. Assim, ó, começa de cima. E vai por baixo. Assim. Quem tiver um grampo é melhor, quem não... Eu vou colocar isso aqui, mas quem tiver um grampinho, vai mais rápido. Pronto, ó, um detalhe. Começa por cima, aqui, tá? E sai também por cima, tá? Pra quando franzir, ficar legal. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Vou inserir e já mostro pra vocês. Gente, então, ficou assim. Olha que bonita que fica. Tá? Sempre observando. Essa parte aqui tem que ficar... Não pode ficar menos de um centímetro, tá? A partir do corte. Tá? Que é pra quando franzir. Agora. Pra franzir, né? Vocês vão colocar um nozinho aqui, que fica atrás da orelha. É uma máscara bem rápida, que você só precisa desse tecido, né? E de uma tesoura, tá? Olha, essa parte da abertura, que é a dobra, aqui tem a abertura. É a opção pra colocar... O filtro. Tá? Tá? Coloca o filtro, tá aqui. Aqui não tem possibilidade de cair, porque tem a dobra, né? Olha, fica assim. Agora, eu vou colocar no rosto, pra vocês verem como fica. Olha, lembrando que essa aqui é do tamanho do meu rosto, tá? Por isso que eu cortei 21 de largura. Vocês podem também usar elástico, né? Quem não quiser... Isso aqui é mais prático, porque você não precisa de elástico, tá bom? Então, eu vou colocar no rosto, pra vocês verem como ficou. Olha, gente, como ficou. Eu ainda não tinha feito essa máscara, mas eu vou confessar pra vocês que eu amei. Ela fica super confortável. Olha aqui. E fica bonita, tá? Fica muito bonita. Então, deixe o comentário de vocês. Obrigada pelo carinho. Grande beijo e até o próximo vídeo. Se cuidem. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL